Opção do Brasil. A Vasa Jato. Como vocês acham que foi que aconteceu? Foi nessa pegada aqui, tá pessoal? Foi nessa pegada aqui. A famosa lavagem, né? Eu falo pra uma empresa, ó. Quanto que é a obra aí? Ah, tantos mil. É mil. Não, vou te mandar três. Você me devolve dois. É assim que funciona. Eu te mando três, você me devolve dois. E a obra fica pra você, né? Você faz o esquema com a empresa. A empresa aceita, né? Se a empresa for séria, ela não aceita. Porque uma hora pode ter uma investigação. E ela cair na malha fina, né? Cair nessa malha aí, foi investigação. Vai lá, pesquisa tudo. E descobre que era lavagem, né? Então, gente, não tô acusando já, né? Não estou acusando. Estou falando o que aconteceu nessa pegada dessa notícia aí. O Brasil avaliza 35 bilhões do BRICS para a Argentina. É mais ou menos nessas questões aí de financiar, né? Ninguém é bonzinho demais, gente. Ninguém é bonzinho demais, entendeu? Soa estranho você tirar dinheiro do seu país para ajudar outro país, sendo que o seu precisa de ajuda. Não é estranho? Não soa estranho isso? Mas normalmente não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece. Muita gente pode não entender, mas as lavagens acontecem. Não tô falando que vai acontecer, que esse financiamento, essa coisa aí vai acontecer. Mas, geralmente, é assim que funciona, tá? Combino com a empresa, pago três obras para ela. Ela faz uma e me devolve o valor de duas. Ou combino ou dou duas e ela me devolve uma. É assim que o dinheiro vem limpinho, né? Eu posso dar uma escondida nele aí em algum lugar. A pessoa que vai receber, no caso, pode colocar ele aí em algum outro país, em algum outro lugar. Tentar sacar e ficar com aquelas malonas. Não tem aquelas malonas cheias, aqueles quartos cheios. É desse jeito aí que acontece, tá? Então, não se engane, canhotinho. Não se engane achando que isso aqui é só uma boa vontade para outros países, tá? Geralmente, acontece os Paranauê é com isso aqui. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Que Deus proteja nosso país, nossas vidas. Nos livre de todo o mal que assola o nosso país. De todo o espírito maligno que está tentando contra a nossa nação.